E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E no Bling, né? Vocês vão ver a série Bling aí da minha visita no Bling aqui em Bento Gonçalves. Mais uma vez vou falar aí, pra mim é um prazer muito grande estar aqui porque é uma das empresas que além de ser uma parceira antiga do meu negócio, também é um grande parceiro nosso dentro do canal e dos sellers todos aí que eu sei que são mais de 30 mil já utilizando hoje a plataforma, uma das maiores RPs que a gente tem e deixando até só de ser um RP integrador e tudo mais dentro desse mercado. Hoje eu tô com o Guilherme aqui que é o coordenador de marketing, né Gui? É isso aí, imagina, eu que agradeço a parceria, é sempre um prazer falar com esse monstro aí que é um mestre do e-commerce, o Alexandre, então a parceria é muito legal aí, obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funcionalidades que você não sabe ou não usa ou que talvez você realmente desconheça que o Bling faça isso. Fica com a gente aí nos próximos minutos. Bom, pessoal, o Bling, além de ter milhares de integrações, eu já chego a dizer, né, porque se a gente for pegar em todos os pontos aí, tem muita integração, que às vezes a gente desconhece também, né, eu até falo, se você tem dúvida, se integra com algo, se tem algo pronto, vai lá nos manuais do Bling, bate o nome do que você tem essa dúvida, que já vai sair, além de ter um suporte extremamente eficiente, tem algumas funções que a gente não usa ou desconhece, né. Eu recebo muita pergunta de algumas coisas e aí eu com o Gui separamos alguns pontos pra falar. Gui, o que você acha aí que o pessoal não conhece? Vamos lá, primeiro. O primeiro que eu acho legal é a reserva de estoque, né, o que ela serve? Quando tu vende um produto e tu não expediu ele ainda, tu pode deixar ele em reserva pra ele não contar como estoque disponível, assim tu evita uma venda duplicada ou vender um item que tu já vendeu e evitar que venda de novo. É uma função legal, muitas vezes as pessoas não utilizam e tem um recurso bem interessante no Bling pra evitar vendas duplicadas. Essa é a questão da reserva de estoque, tá, gente? A gente vai colocar três coisas que a gente separou aqui, mas a reserva de estoque, ela faz total sentido, porque, por exemplo, hoje a B2W cobra por pedidos cancelados. Então, quando você passa a ter um pedido que entrou de boleto, né, o Mercado Livre não tem isso, porque o Mercado Livre é a hora que aprova. Se o anúncio tá pausado, ele já faz o estouro automaticamente pro comprador e a gente nem recebe essa compra. Só que na B2W, nos demais Marketplace, a venda entra como boleto e ela pode ser aprovada depois pra você, porque no momento que ela foi executada, existiu um estoque daquele produto. Então, a reserva de estoque, ela tem feito cada vez mais sentido, porque a gente tem pago a conta, né, vamos dizer assim, independente do teu produto, você vai pagar às vezes 16% de uma venda de mil reais, porque você cancelou, e mesmo que seja de 10 reais, né, gente, pagar a taxa não tá sobrando dinheiro. Então, tem sido cada vez mais comum utilizar a reserva de estoque, tem como fazer isso, tá, a gente vai deixar o link dos manuais aqui, você vai poder fazer isso tranquilamente, ou o suporte também, se você não sabe, o suporte do Bling traz uma função incrível dentro do seu suporte, que é pegar você pela mão quando você não consegue fazer, quando o manual não foi suficiente pra você poder executar. Eles também marcam o call, agendam contigo, é só abrir um ticket lá e prever essa reserva de estoque. A reserva de estoque, você tem que sempre fazer um cuidado aí, porque se o teu concorrente descobrir isso, ele pode tentar zerar teu estoque com boletos, mas aí também facilmente você consegue desativar essa função, então é bem tranquilo, ou aumentar o estoque daquele produto de forma muito alta se você identificar em um canal específico. Já fazendo o gancho, Gui, eu consigo ter um estoque pra cada marketplace ou canal integrado? Pode, tu pode definir vários depósitos ou um depósito pra cada canal de venda, tanto e-commerce, marketplace, como loja física também, se for o caso, muitas vezes acontece de tu ter loja física e virtual, então tu pode definir um estoque pra cada canal de venda. É uma forma legal pra definir a disponibilidade de produtos pra cada canal de venda, principalmente pra quem tá começando, né, e não sabe se aquele canal de venda tem potencial ou não, e quer definir um número X de produtos pra aquele mercado, mercado, acho que é uma função legal também de ser explorada. É, aí entra até uma questão muito interessante, é uma... o crescimento, ele traz alguns cuidados, e quando a gente fala de novos canais de venda, que o Gui fez um gancho aqui, eu não tinha nem pensado nisso, mas é, faz total sentido, porque quando você vai pra um canal que você recebe parcelado, ou você recebe num prazo mais longo, você tem um limite pra poder faturar dentro daquele canal, que senão você quebra. Não é que o canal disse, ou o Bling mandou, é que senão você não vai ter dinheiro pra fazer esse giro, você não vai ter capital de giro pro seu caixa. Então, dessa forma, você consegue testar bem tranquilo, tipo, ah, vou botar 5 itens de cada nesse canal, ou até mesmo um canal que você tome uma punição muito grande por um envio rápido, 48 horas, como é a Amazon, ou 24 horas no Mercado Livre, você pode trabalhar com um estoque mais real, pra você não ter os furos, mas se é um canal que você consegue ter um prazo CD, que é um prazo de expedição maior, você pode ter 999 unidades, por exemplo, nesse canal, e você pode ter 10 unidades separadas ali pro... efetivamente pra aquele canal que você tem que ser mais restrito ali nas ações. Então, isso é muito legal, também faz total sentido a gente passar a usar isso por causa das regras, e, ah, uma ação agressiva, vou fazer uma ação agressiva de um determinado item num canal, e eu quero que venda apenas 15 unidades daquele produto que eu tô fazendo uma ação. Dessa forma a gente consegue... É, é uma estratégia de marketing, usa um gatilho da escassez, ah, essa promoção é... só tem 15 itens disponíveis, por exemplo, então pode utilizar esse estoque separado justamente pra essa promoção, e aí não vai ter o perigo de tu vender 16 itens, por exemplo, assim que geral, zerar os 15 itens que tu tem disponível, vai acabar a promoção. É uma estratégia não só de operação, mas muitas vezes de marketing também como campanha promocional, pode ajudar muito nisso. Show! E uma última coisa que nós separamos é utilizar preços diferentes pra canais diferentes, tá certo? Ah, vai ter gente que vai comentar aqui, ah, mas o fulano de tal disse que no contrato tem que ser isso, 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 isso... Gente, eles até enchem o saco com preço diferente, agora a minha opinião é o Alexandre Nogueira, tá, não é opinião blingue, nada, é a opinião é o Alexandre Nogueira, mas, assim, você tem comissionamento diferente, a gente tem que estar competitivo em todos os canais e da forma mais competitiva possível, o que eu adoto pra minha empresa é que, assim, tem que sobrar 10 reais nessa venda, um exemplo, qualquer canal que eu vender vai sobrar 10 reais, e vai ter canal pra botar mais barato, vai ter canal pra botar mais caro, às vezes na tua loja física o preço é um pouquinho diferente, então também é uma função legal, né Gui? Sim, e o blingue permite isso, é justamente como o Alexandre falou, às vezes dependendo da estratégia que tu quer atuar em cada canal, é interessante ter preços diferentes, ou seja, um preço mais baixo num canal novo, pra ser um diferencial competitivo de entrada, ou um preço maior num canal que vocês entendam que dá pra ter uma margem maior, é legal essa função do blingue que permite essa flexibilidade de vocês definirem o preço conforme a estratégia pra cada canal de venda, e de novo, tanto loja física como e-commerce, é legal essa função também, é não só atrelada, como eu falei antes, não só atrelada à operação, mas também ligada à tua estratégia de negócio. Show! Então galera, assim, além disso, né, usar o preço diferente, se eu vou fazer uma ação de marketing agressiva na B2W, se você não configurar isso, o blingue vai ficar forçando, ou ele vai atualizar, né, o teu sistema vai atualizar todos os marketplaces pra aquele preço, ou ele vai ficar forçando, você vai fazer a alteração lá, ele vai bater uma alteração aqui, você vai bater uma alteração lá, então dessa forma também você consegue fazer com que o preço fique. Ah, esse produto nesse marketplace especificamente, por cinco dias eu vou deixar ele abaixo do que é o restante do mercado, porque é uma ação específica lá dentro. E aí você consegue ter esse maior controle, certo? É isso, né? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente, que o pessoal do suporte auxilia nas configurações. E claro, tem sempre os manuais à disposição, mas como o Alexandre falou, se não conseguir entender nos manuais, fala com a gente que a gente ajuda vocês. O pessoal do suporte adora que a gente fala isso, mas brincadeira da parte aqui, o pessoal trabalha demais, e eles estão aqui pra justamente fazer o negócio acontecer, por isso que chama suporte. Utilizem o suporte, e como eu encerrei todos os vídeos do blingue, se você ainda não é blingue, tá perdendo tempo, aqui embaixo tem um cupom pra você poder usar 3 meses grátis, a única empresa que faz isso, que é o tempo de você começar a girar o seu negócio, e virar o parceiro blingue. Eu uso, e mais 30 mil empresários usam blingue hoje, né? É bastante gente. Bastante. Obrigado. Imagina, obrigado. Valeu, valeu pessoal, um abraço. Até o próximo. Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace pra você poder visualizar, e também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplace e e-commerce, se a parte de e-commerce é feita pelo Márcio da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever, clica aqui em cima, ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos, fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.